O brasileiro Joanderson Tubarão pode não ser o cara mais hypado do mundo, mas quando ele entra no octógono seus oponentes descobrem da pior maneira possível o quão perigoso ele é. Seja muito bem vindo ao canal JebNocation, um canal de MMA feito de fã para fã e no vídeo de hoje todas as lutas do Joanderson Tubarão no UFC. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, o Bialdi participou do contêiner 3, fim de vitória, impressionou a queda do Joanderson, Tubarão levantou, olha só, vai passeando, o octógono, olha então, agora é hora de descer né, botou para baixo, varia outra, varia uma, varia outra, essa cabeça baixa do, obrigado ali pelo Joanderson, boa! combinação. Olha lá, que mão direita, varia bem, ganchinho. Alvin Keirar, encarando o giga chicano. O corpo fica, dá para ver na cara, olha, que direita, os dois ligaram ali, olha o direto de novo, aí a boa combinação, Jeb, direto. Ajoelhado. Ele tá sempre cobrindo a cabeça do Joanderson. Tirou a mão aí, ó, tirou a mão aí, ó, ajoelhado que ele tentou, seria o Jeb, direto, tentou cruzar, olha, uma vez, pegado. É, bancada. Uh, rodada, um perigo. Os águas me parecem mesmo, Joanderson. É, primeiro round. Olha, o balanço, olha como vai trabalhando com o tomelado, as dores. E a balanço. Atrás é o... Jornal, Sr. Perfecto. Veio de um no contest, por causa de dedo no outro. Apenas soltou bem o Jeb. Opa! Entrou bem a mão direita! Entrou a mão direita, trabalha o Roman Pauly. Nocaute! Ah, pá! Torra de trás. Olha só como vê seu guerreiro. Fez bem ali, o Redding interrompeu. Oh! Joanderson! Joanderson 3-2. Oh, meu Deus! Alexander went all the way up over the fence, so... Wow! Smokes! Those come at a cost. Take all these. But if he can get around that neck, it could be a wrap. It's still not fun. There it is. That's something in there. Hammerfist slipped the chin up! That's not what you want. And that's good! Fighting hands until he got what he wanted, which is that first round finish. And you see him get under that chin and finish the fight. Anderson! Tubarão! How do you wanna fight? Tudo certo, tudo in. Tivemos o quintal... Olha só, hein? Vem pra cima e vai decidir. Vem novamente os gritos. Tá muito ocupado, olha só. Pode dar mole pra essa perna aí. Vai tentando defender. Pode sair no laserlock. Pode sair no... Bater! 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 Bater, bater! Fechou a grade! Ele acertava, via claramente a potência. Joe Anderson! Tubarão! Um tubarão. Caldas e finalizações. O Jonathan já veio pra Pilos. Olha isso, hein? Olha! Finalização por cima. Verem o calibre que late do tubarão. Olha a mão, hein? Nem ele, hein? É charro de sangue, anda pra frente. Entrada de queda do Pierce. Vamos ver o que realmente significativo. Ó, dez atovelo já. Trinta segundos. Um aumento de um de outro. Eu vi uma pequena bandeira. Em águas profundas aí. Dá pouco espaço, Joe. Menos de dois minutos. Tá equilibrado, exatamente. Olha só esse triângulo de mão, hein? Posição encaixada. Vai pegar! Vai pegar! Andou na prancha! Cuidado, tubarão! Vai te pegar! Outro braço aí, ó. Fez aquela pressão, ó. Esse... Joe Anderson! Tubarão! Tubarão buscando a bombada do... Jogou o jab. Ali encurralando. Continua caminhando pra frente. Extremamente machucado. Machucou bastante entrando. Olha a pegada! Overhand! Ensinando o UFC Fight Pass. Você dá aquela perna por dentro, chova. Importante ele se manter na perna. Tomar o UFC Fight Pass, é isso! Aí a pressão do tubarão jogando o... Groselha, hein? Fantástico! Vai de punho fechado. Golpe de mão na canela. Esquerda dele. Sem instrução, pediu pro... O João Anderson Brito. E pro... Ótima vitória do João Anderson. Ótimos low kicks. Ele começou chutando... Oh! Joe Anderson! Diz aí, o tubarão vai conseguir chegar no topo da divisão? Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero ver você nos próximos vídeos aqui do Jab no Queixo. Valeu! Falou! Tamo junto sempre! Tchau, tchau!